Música Programa agora com nós aqui, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Vou começar o programa diferente Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, hoje é feriado Um feriado que eu entendo que não deveria acontecer Um feriado que se a gente tivesse mesmo consciência e noção de humanidade nós não teríamos esse feriado hoje Mas eu quero começar com você lendo um pedacinho de um poema que eu gosto muito Não porque ele é bonito, mas porque ele revela uma realidade Tinir de ferro os estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar Negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas Em ânsia e mágo avança Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos O chicote estala e voam mais e mais Esse poema foi escrito por Castro Alves O nome desse poema é Navio Negreiro O Castro Alves morreu em 1871 E era um dos maiores lutadores contra a indignidade que era a escravidão Os navios negreiros chegaram ao Brasil inteiro, em geral Comportavam de 300 a 500 africanos Que ficavam presos nos porões em uma viagem que durava até 60 dias Em condições desumanas, eles mal conseguiam ficar em pé E não tinha banheiro para eles As necessidades fisiológicas deles eram feitas onde eles estavam durante todos os 60 dias Eles mal tinham comida Um quarto deles morreram durante as viagens Cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos forçadamente para o Brasil 4 milhões de crianças, idosos, jovens que eram retirados das famílias Aos prantos, aos berros e eram trazidos para cá para trabalhar Por que a gente fez isso? Que humanidade desconhecida era essa que não frequentava os nossos corações? Mesmo hoje, 600 anos depois do início da escravidão 131 anos depois da abolição da escravatura A gente ainda precisa de um dia para ter consciência negra Eu me indigno pelas autoridades precisarem estabelecer essa data como é estabelecida hoje E sabe por que as autoridades precisam fazer isso? Porque a gente ainda não aprendeu até hoje a respeitar o outro A ter humanidade O programa hoje vai ser diferente O programa hoje vai ser conversado E para participar dessa conversa Eu estou aqui com o Cristian Rocha Que já está aqui presente comigo Tudo bom, Cristian? Vai participar com a gente dessa roda de conversa A gente também vai receber o Luiz Antônio Que é sociólogo e professor da UFAM E sabe quem que a gente também está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios? Essa roda de samba maravilhosa Pão torrado Tem algum que comeram pão torrado hoje? Já, já, já sim Já, já vai sair? Tá bom E a gente também tem aqui, olha Uma roda de capoeira A capoeira do mestre Camaleão Tudo bom, mestre? Tudo bem? Capoeira, roda de capoeira quilombo Essa escola de capoeira quilombo Que vai conversar também um pouquinho com a gente Sobre tudo isso É claro que a gente não podia deixar De trazer um programa especial Para você que está aí do outro lado E sabe por que ele é especial? Ele é especial porque a gente precisa ter A realidade Saber a realidade De que não é a cor de uma pele Que vai dizer Quem é a pessoa Se essa pessoa é uma pessoa Que vai estudar Não vai estudar Vai poder escolher uma escola Vai poder escolher uma faculdade A gente precisa de cota hoje Porque quando aboliram a escravatura lá atrás Ninguém aboliu com decência Não fizeram uma transição E não deram oportunidade Para que os negros Pudessem realmente Ser integrados à sociedade E desde lá Até hoje A gente enfrenta isso E eu digo a gente Porque eu fico Eu estava conversando com o Ivan Sobre que tom que a gente ia dar Nesse programa de hoje Como que a gente ia conversar Nesse programa de hoje E como eu me indigno Por ainda olhar pessoas Que tem o olhar diferente Para outrem Por causa da cor da pele E a gente tem aqui fotos De pessoas Que tem todo Que são expoentes Da cultura Da política Das pesquisas científicas Da sociologia E que representam Um mundo muito melhor Um mundo muito melhor Só porque eles existem Um mundo muito melhor Só porque eles vieram E fizeram o que fizeram E que muitos Ditos brancos Não fizeram E até hoje não fazem Pessoas que são A representação Do que o ser humano é De verdade Eu fico indignada De ter que fazer isso Falar sobre isso hoje Por quê? Nós não precisaríamos Ter que fazer Um programa especial Para ainda hoje Falar de integração Do negro Não importa Se é negro Se é branco Não importa O jeito do cabelo O que importa É a essência O que são Essas pessoas E a potencialidade Que todas essas pessoas Têm para dar para o mundo Chama todo mundo Para a sala Hoje é feriado Quem está aí em casa Acompanhando o programa Da comunidade Se prepara Porque o programa Hoje tem muita coisa boa Para trazer para você Vamos lá E eu quero contar Com a sua participação Como sempre Pode ligar para dar um oi Pode ligar para falar O que você está achando E pode ligar também Para dizer o que você quer Nesse dia de hoje Se você é negro Se você é branco Se você é pardo Se você é casado com negro Se você é casada com negro Se você tem sogros negros Como eu tenho Fiquem à vontade O programa é para vocês A gente vai para o intervalo É isso diretor Vamos para o intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente volta Com vários links A Patrícia de Paula Vai trazer uma coisa Muito importante hoje Está lá Trazendo links para a gente Falando sobre Todo esse dia especial E ele é especial Porque a gente ainda Precisa fazer Mas eu tenho fé Que um dia A gente não precise mais Comemorar a consciência negra Nem consciência branca Nem nada Porque todos nós Somos iguais Iguais E ter um dia especial Para comemorar uma raça Significa que a gente ainda Não enxerga essa igualdade Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Não saí